Onde é que está as antenas pá? Espera aí está a filmar, não tens-te a fazer para a foto! Ai tio, eu queria uma foto! Espera aí que o tio tira, o tio tira! Tira uma foto! Simbora, cambada! Empurrei o gajo! Ei, este está a ser filmado! É pá, não metas o dedo do cu do rapaz pá! É pá, treina foda-te! É pá, treina foda-te! É pá, treina foda-te! É pá, não tem as outras ambasias que eu vou dizer! Água da Xicabala! Olha! Hoje nem vês na pesada não! Hoje chamaste a bisavó! Favinhas, que és favas! Favinhas, que és favas! Oh burro! É do mesmo almoço preferido! É, não é? Passaste uma coisa? Olha que olha, não digas as neiras caralho! Estás ouvir? É só comer uma vez ou duas por ano! Duas ou vez? Estás a falar do quê? Das quecas? Favas, caraças! Não vou muito, que és assim! Dá-me para... Quecas é uma ou duas por dia! E depois acordas! Vai! Focás da cama! Vamos via! Tá tudo maluco! Tá um calor soviético! Tu caralho! Se goste de cabalho! Tu é que percebes disso! E que tal? Está de sequinho? Está sequinho! Está sequinho calor, não é? Uhuh! Sequinho calor, hein!